Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo pra vocês Hoje o segundo vídeo, porque o primeiro eu tive que excluir, por quê? O primeiro ele deu problemas de copyright das músicas Então eu já vim aqui nos settings, né? E diminuí a música para o zero, tá? Bom, isso aí é decorrente que as músicas ainda elas tem sistema de direitos autorais, então eu excluí o vídeo Mas vou colocar esse vídeo aqui como o segundo episódio, que independente do que aconteceu, temos o segundo episódio Mas para quem não viu, eu vou estar criando um novo personagem, tá? Estamos jogando, para quem não está entendendo nada, estamos jogando Identity Que seria um jogo de simulação, um roleplay, né? Um sistema de vida real Uma vida aí onde você vai fazer tudo o que você quiser Ser policial, ser carcereiro, ser bandido, ser de tudo O que você quiser ser, você vai ser Lembrando que, tudo o que você fará terá consequências na sua vida aqui no jogo Indent Hoje, basicamente, muitas pessoas vão escolher a vida mais fácil E se for preso, com certeza, terá que pagar a sua pena na cadeia Isso daí, galera, é no jogo mesmo Bom, eu tenho um personagem masculino, vou criar o feminino para ver como é que fica, né? Se fica bacaninha e tal Pelo jeito fica assim Vamos ver aqui um pouquinho minha moreminha Vamos ver aqui O que é isso aqui? Essas aqui são as sardas no corpo, isso aqui é da hora, hein, menina, mano? Vamos lá, hairstyle Vamos ver os cabelos Os cabelinhos bem feios, hein, fi? Dá uma olhada Ah, isso aqui ficou miozinho, né, mano? Pelão vermelho Vida louca Ah, tem maquiagem também na mina, ó Dá uma olhada para vocês verem aqui, ó Bem no olho dela que está bugado Vamos lá, ó Tem umas maquiagens, vamos ver, ó Ah, mano, você é louco, velho Olha que bagulho louco, hein, mano? A mina é bem louca, mano Vamos lá, vamos ajeitar aqui, ó Não, essa não Essa não Essa não Essa não Essa não Essa aqui, mano Eu gosto de um bagulho bem Batom Ah, batonzinho, a boquinha dela Bonitinha a boquinha, a boquinha Ah, mano Vamos ver aqui Bonito, mano O que é isso aqui? Vamos voltar aqui e tal Isso aqui seria a sobrancelha dela, mano Olha lá Sobrancelha, pá Por que eu estou fazendo isso aqui, galera? Para dar uma modificada, né? Que eu tenho um personagem masculino Agora vamos no feminino Né? Agora vamos ver aqui Aqui é para mudar toda a fisionomia Que isso daqui é um processo bem chato Eu não quero mexer em nada Mas dá para mexer em tudo Ó, é head e face, né? No caso, para mexer no nariz e tal Dá para a gente estar colocando uma roupa, né? Bonézinha e tal Só que como é mulher eu prefiro deixar assim Dá para colocar uma blusinha Aí sim, mano Essa aqui ficou top Vamos lá Ah, mano Isso aqui, hein? Isso aqui? Vamos ver Blocks Isso aqui é meia, né, mano? Isso aqui fica melhor, né, mano? Ah, é melhor Vamos colocar dono Vamos colocar o nome aqui Metralha Olha lá Ele volta quando você aperta para apagar Não sei o que que se é bug Olha lá Eu vou apertar para apagar Ele volta, mano Que bacana, mano Não sei porquê Vamos lá Metralha Gamer X É o que eu gosto de usar Vamos dar um finish Ah, já existe, mano? Vamos colocar aqui o Gamer X, então Pronto Já criei aqui, ó A outra Dá para mim estar deletando os personagens Eu vou entrar com a mulherzinha Vou dar um play E bom Eu recomendo vocês Produtores de conteúdo Que estão gravando o identity É Por favor Não deixem A música ligada, cara Deixou a música ligada O bicho pega Vai dar direitos autorais Vocês estão na roça Se começar a tocar a música agora Eu vou dar um corte no vídeo Porque daí não cortou a música Então eu vou ter que cortar Vamos ver Bom, galera Saí aqui na cidade, tá? Ali dentro Se eu entrar Vai tocar uma musiquinha chata E essa musiquinha Ela vai acabar me dando copyright Então tem alguns locais aqui Que se eu entrar Aparecer musiquinha Eu vou desligar A galeria Ah, essa galeria Não estava aberta Eu vou entrar aqui E vou ver Se começar a tocar música Eu também saio fora Estou tocando uma música, cara Tem arte Aqui tem um bagulho Tudo aqui Dá uma olhada Nisso aqui Estou tocando uma musiquinha De fundo Tipo um bagulho De violino E... Bom É isso aí, galera Vocês que produzem conteúdo Vamos ver se eu consigo Passar por ali Ah, passei Passei Ah, mas não vai Tá ligado? Tá bloqueada essa parte Bom E dentro Seria um jogo Mais de vida real Um roleplay Não tem quase ninguém Não tem ninguém Mano O que está acontecendo? O que está acontecendo? O V é a primeira pessoa Olha Hello Aqui nessa loja de roupa Também tem Música, galera Se eu entrar ali Vai tocar uma música E eu estou na roça Vai dar Copyright Mas aí Na hora que eu entrar O que eu vou fazer? Nas partes que tiver música Eu vou mutar Vou colocar uma música minha Para não ter dor de cabeça Vou fazer o procedimento lá dentro Depois eu explico para vocês Para não ter essa dor de cabeça Para mim não perder Vamos dizer assim O gameplay Então eu vou mostrar A loja de roupa para vocês Para quem está aqui Música, galera 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 Bom, jovens Voltei aqui Eu tive que colocar uma música Como eu havia dito Começou a tocar a música Para tudo quanto é lado Ali, mano Não teve jeito, né Vamos equipar essa figura Aqui para ver Como é que fica Aqui daí Nós temos que tirar Nossa, né Deixa eu ver aqui Olha lá Colocou, mano Olha que da hora Ha! Você é louco, velho Olha lá Mano Ficou top, hein Vamos ver o outro Olha lá Já colocou, mano Estilo praia Tá ligado Estamos na praia Aquele rolê Sossegadinho Dá para pôr roupa Para tudo Agora vamos assistir um filme, galera Vamos ao cinema, tá E lembrando que tudo aqui é de graça Como assim? Por enquanto está sendo tudo de graça Tá ligado? Por enquanto Ainda não teremos Nenhum botador de cabeça Eu posso comprar o ticket aqui Vou comprar o ticket Vou comprar uma pipoca E vamos aqui assistir um filme E os filmes, galera Serão filmes reais Tá ligado? Filmes aí que vocês estão acostumados Terá uma bilheteria aí Eu need cinema ticket Ah, mano Eu tenho cinema ticket Deixa eu ver Tenho Pronto Comprei Agora vamos lá Ah, mano Estamos no cinema Tem alguém aqui no cinema Isso, eu vou pegar o pé Ah, tá Vamos comer uma pipoca aqui Cadê a pipoca? Vamos comer Vamos comer Vamos comer O filme é ruim O filme é ruim O filme é ruim O filme é ruim Vamos sair daqui, galera Bom Vocês viram que o negócio é topzera Mano O bagulho é top mesmo Olha lá Passando o filme Só que não tem tradução Galera Para o nosso idioma Tá ligado? E a pipoca Ele não come Ele só Só joga Para onde você quer Ele joga a pipoca Bom Tem alguns Tem um banco aqui Que logo Logo vai estar funcionando Tem um lugar aqui Que tem um cara Vendendo drogas Mano Sério Tem um cara Vendendo drogas Bom Tem um bagulho De tatuagem ali Que a gente não consegue fazer Deixa eu desequipar Essa pipoca aqui Deixa eu ver Cadê a pipoca Cadê a pipoca? Vamos ver Outros All itens Mano Eu não consigo tirar a pipoca Do meu inventário Então vamos deixar a pipoca Vamos ver aqui Tem um bagulhinho De tatuagem aqui Tá fechado Essa bagaça Ah Tá aberto E aí tiozão Tem uma tatuagem aí Para dar fazer? Eu quero fazer uma tatuagem Quero fazer um bagulho Então toma a pipocada Galera Dá uma olhada Aqui nessa menina Essa menina é louquinha Mano Dá uma olhada Mano Ai que da hora Eu tô achando Que o gráfico Do jogo Tá muito bonito E muito fluido Por enquanto Logo logo Esse gráfico aqui Não vai ficar Desse jeito não Quando eu digo assim Galera Porque muitas pessoas Vão falar assim Ah Beto Mas como assim Vou tirar até uma thumb Aqui Eu ir mais pra cá Que eu quero tirar uma thumb Aqui Mano Só queria tirar Essa pipoca Da mão Mas tá aí Ah Sai a pipoca Olha que desespero Da vida Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Ai meu Deus do céu Ela olha pra onde a gente quer Bom Eu só quero saber Galera Como é que vai ser O sistema aqui do jogo Mano Porque mano Vai ser um roleplay Muito top Bom Muitas pessoas comentaram Será um GTA Metralha Será um Aqui é a departamento de polícia Eu nem vou entrar ali Porque ali Você tá ligado que é treta Muitas pessoas estão perguntando Pra mim Metralha Será Um sistema aí De Aqui dá pra você comprar frutas Você pode comprar frutas Pode comprar o que você quiser Aqui O cara tem limão Tem laranja Tem maçã Tem melancia Tem Maçã Tem cenoura Tem aqui ó Isso aqui Como é que chama isso aqui Repolho E tem banana mano Você quer comprar É só comprar e consumi-la Tá E temos também aqui ó Vibearia Onde você vai poder cortar o seu cabelo Fazer barba Fazer tudo Então Tinha um carinha vendendo uns bagulhete Aqui mano Aqui ó O cara aqui ele vende uns rachiche Uns cannabis Uns cigarros Vende tudo aqui mano Então quer dizer Você quer vir comprar Só vim falar com o cara aqui mano O cara vende de tudo E vocês podem ver que não tem Ninguém jogando Tá Não tem ninguém no mundo Só encontrei aquele player Por quê? Porque o pessoal Tá esperando o jogo Realmente começar a sair Tem como você fazer pedido Jogar uma moeda Cai lá e você faz o pedido Aí a moeda desaparece Nunca mais você vê Então quer dizer Basicamente Isso daí será um role player Dos maiores Que tivemos já na vida Mano Teremos carros Sim Teremos carros O que teremos mais? Teremos carros Teremos apartamentos Que vocês terão que comprar Teremos empregos Reais Você terá que cumprir A sua meta de horário Não sei Ah Um assunto bem interessante Que falaram pra mim Ah Mais um player aqui ó Aqui é um player Tá ligado? Ai O show Oi Oi O cara entrou na Square E arte e galeria Não vou entrar ali não Porque o bagulho Tá louco Olha lá O cara tá Explorando Igual a mim Ele tá explorando E tal Eu achei bem interessante Isso aí De exploração Do jogo Tá Então Basicamente Será um role player Onde você terá Tudo que poderá fazer Emprego Vida real Você vai curtir Você vai bagunçar Vai ter seu apartamento Sua casa Seu carro E lembrando Que se você for pego Preso Vai ter problema Tá Vai ter problema Você vai ser preso Vai ter que cumprir Os anos na cadeia Então Basicamente Vai ser Top Isso daqui Ah E o tempo do jogo Como eu havia comentado Como será a velocidade Do jogo Metralha Por exemplo Ou Vai ser Tipo Horas reais Vai ser Horas Dinâmicas Horas um pouco Mais rápidas Como será a metralha Vamos ver se eu consigo Subir aqui Ele não consegue subir Não consegue subir Ainda Mas eles estão melhorando Ainda essa parte O jogo vai Tem muitas coisas Para estar fazendo Porque não tem como subir Aqui Coisa que eu acho Difícil Era para dar para subir Aqui de boa Olha a textura Da ave Olha a textura De tudo galera Então basicamente É isso daí Gostaria que vocês Deixassem nos comentários O que vocês acharam Do game Porque o game Está muito top Está muito zica Mesmo o jogo Então Tamo junto É nóis Valeu metagame Com mais um vídeo Para vocês E não deixe de seguir A gente nas redes sociais É mais uma demonstração Do jogo Que está por vir Abraço E não deixe de seguir E não deixe de seguir